Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando curador Então o mar caiu e sempre carinhou Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Obrigada, gente Acho que todos vocês sabem, né Esse ano a gente está lançando A nossa carreira internacional Eu queria até agradecer A gente queria agradecer aqui A presença dessa galera Tem uma galera enorme aí De vários países Uma galera muito grande De vários países que veio ver o nosso show Veio conhecer o nosso país Veio conhecer o Maracanã A cidade maravilhosa Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela presença de vocês Obrigado, galera Por estar aqui